Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje nós vamos fazer um picadinho de carne. Mas a gente vai fazer com que esse picadinho de carne se transforme assim em um prato muito bonito da gente ver, sabe? Colocado assim numa travessa, que eu tenho certeza que você vai amar e quem experimentar a tua comida vai amar também. Vamos começar essa receita? Opa, demorou, hein? Agora, então vamos lá! E pra começar, pega aí a sua panela. Aqui eu vou colocar aproximadamente uma colher de sopa de azeite. Liga o fogo. Olha, já esquentou um pouquinho e eu vou acrescentar 500 gramas de carne picada. Lá no açougue a gente pediu pra picar assim, ó, como se fosse pra estrogonofe. Aqui eu tô usando o colchão mole, bem limpinho de gordura. Mas você pode usar a carne que você gosta, alguma outra carne macia aí, né? Eu pedi bem limpinha a carne. Porque a gente é desses que não gosta de gordura, pode julgar. Pode julgar, gente, aí. Enquanto a carne vai selando aí, eu vou começar a colocar os temperos secos. Sal a gosto. Depois, se precisar, a gente vai acertando os temperos, né? Pimenta do reino. A gosto, eu gosto bastantão de pimenta do reino. A carne já vai selando e soltando água, como vocês estão vendo. Vou colocar um pouquinho de tempero baiano? Bem pouquinho. Mas tá apimentada aí. Hoje eu tô inspirada na baiana. Vou colocar meio sachezinho desse temperinho. Eu acho que já tá mais do que na hora dessa marca anotar, gente, hein, Cazu? É verdade, hein? Pessoal, carne já completamente selada. Solto água, como vocês estão vendo. Vou tampar a panela agora. E deixar essa carne cozinhar até ela ficar bem molinha. E se for preciso, a gente vai colocando aqui mais um pouquinho de água até ela cozinhar bem. Pessoal, a água secou e a carne ainda não amoleceu o suficiente, ó. Vou colocar aí uma meia xícara de água. E assim vai, né? Se precisar, a gente coloca de novo. Pessoal, e se vocês quiserem fazer essa parte do cozimento da carne em uma panela de pressão, vai ser bem mais rapidinho. Entre 10 e 15 minutinhos, a carne já vai estar desmanchando bem molinha. Assim, na panela vai demorar um pouquinho mais. A água aqui da panela já secou, mas dessa vez fui colocando algumas vezes aqui, mas dessa vez a carne já tá molinha. E agora eu vou começar a colocar os próximos ingredientes. Aqui, junto a essa carne, vou colocar uma cebola cortada assim em fatias. Pode ser cebola picadinha também, mas com esse tipo de carne eu acho que combina, sabe? Essas fatias assim, um pouco maiores de cebola. Eu também gosto, hein? É uma delícia, né? E eu tô colocando pra fritar agora, porque o tanto que essa carne cozinhou, a cebola já teria desmanchado, né? E eu quero os pedaços dela aí que dê pra sentir. Quatro dentinhos de alho aí também. A água já secou completamente, agora a cebola e o alho vai fritar aqui, ó, junto com a carne. Pegando todos os temperos. Gostou, né? Cebola com gostinho de carne. Maravilhoso. Uma dá sabor pra outra, né? É verdade. Se for necessário, coloca um pouquinho mais de azeite, deixa a cebola, o alho e a própria carne fritar agora um pouquinho. Tudo bem refogado já aqui. Baixei o fogo. Agora eu vou colocar extrato de tomate. Vou colocar uma latinha. Uma latinha de 130 gramas. Vou misturar bem e deixar esse extrato aqui dar uma boa refogada antes de colocar os próximos ingredientes. Fogo bem baixinho, agora eu vou adicionar duas colheres de sopa de mostarda. Hum, olha o cheiro. Nossa. Requeijão. Colocar três colheres, gente, é a vontade, tá? Mas não usa tudo. Reserva um pouco pro próximo passo da receita. Ó, vai misturando tudo. O cheiro aqui tá muito perfeito. Tá gostoso, hein? É. A gente colocou aqui extrato de tomate, a mostarda. Agora a gente vem colocando, ó, meia caixinha de creme de leite, 100 gramas. Que vai dar uma suavizada aqui nos outros ingredientes que a gente colocou. E se achar que precisa, gente, coloca um pouco de ketchup também. O cheiro tá muito bom. Eu só quero que fique pronto logo, hein? Eu também. Tudo que a gente quer, né amor? Pessoal, decidi colocar o ketchup. Duas colheres. Vou colocar mais um pouquinho de água aqui, ó. Copinho sujo do creme de leite. Vou deixar aqui mais uns três minutinhos pra incorporar bem esses últimos ingredientes que a gente colocou. Desligo o fogo. Reservo o molho. E vamos pro próximo passo da receita que é bem simples. Em uma outra panela acrescento uma colher de sopa de manteiga bem cheia. Ligo o fogo. Espero a manteiga derreter. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite também, pra não queimar a manteiga. Manteiga já derretida, vou acrescentar uma cebola pequena ralada. Deixa essa cebola dourar e secar essa aguinha que ela solta. E quando ela estiver bem douradinha, a gente vem com o próximo ingrediente. Cebola já bem douradinha, eu vou acrescentar um quilo de batata cozida. Essa batata, gente, a descasquei, cortei ela em quatro e deixei cinco minutos na panela de pressão em cozimento. Cozinhei com um pouco de sal também. Eu tenho esse amassador de batata aqui, que eu consigo amassar a batata na panela. Se você não tiver, já coloca a batata amassadinha aqui dentro, tá? Ele é muito prático. Presente da minha sogra. Deixar em fogo bem baixinho. Eu coloquei antes do Cazu conseguir filmar, mas aqui eu tenho a outra metade do creme de leite. A outra metade da caixinha. Colocar um pouco do requeijão. Então, gente, eu introduzi um copinho de requeijão. Metade ali no molho e metade aqui no purê. Acho que esse purê já tá bem molinho, gostoso. Eu só vou experimentar o sal, mas se de repente você quiser um purê ainda mais molinho, você pode colocar um pouquinho de leite também. Aqui precisou de um pouco de sal pra temperar. Esse amassador de batata, ele deixa assim uns leves pedacinhos de batata. Se você não gostar, amassa no garfo. Purê prontinho. Agora a gente vai precisar de uma travessa. Nessa travessa aqui, gente, eu vou colocar primeiro o purê. Travessa 20 por 28, hein? Espalha bem. Nossa carne aqui com esse molho super cremoso pra colocar por cima. Decidi colocar um pouquinho de cebolinha também. Que além de dar um sabor, dá uma cara ainda mais bonita pra receita. Só colocar a carne aqui por cima agora. Dá uma espalhadinha. Vou colocar um pouquinho de queijo aqui por cima. Só um pouquinho, tá, gente? Só pra ir pro forno e dar aquela leve gratinada. 150 gramas é o suficiente. Isso aí vai ficar bom. Isso aqui é o tipo de receita que eu mais amo. Maravilhosa, rende travessa grande. E se você quer fazer render um pouco mais, é só fazer um pouquinho mais de purê, que purê é maravilhoso também, né? Vamos levar pro forno? Opa, vamos lá, hein? Já pré-aquecido a 180 graus, só até o queijo gratinar, derreter e todos os sabores aqui se misturar. O nosso picadinho de carne muito chique aqui com o nosso purê de batata já tá na bancada, já retirei do forno. Já vou experimentar com vocês. Mas antes, deixa eu te perguntar se você já é inscrito no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora e ativa o sininho pra receber notificações toda vez que a gente acabar de colocar vídeo novo. E segue também nas redes sociais. Tá aparecendo aí na tela do seu computador ou do seu celular, ou então você pode acessar o link na descrição aqui abaixo. Carla Tátaro, beleza? E comenta aí o que você tá achando dessa receita. Eu adoro saber de onde vocês são. Sempre interage com o pessoal que comenta. É isso aí. E já tá lindo assim do jeito que vocês estão vendo. Pra deixar ainda mais bonito, né, pra dar mais uma corzinha aqui, eu vou colocar um pouquinho de cebolinha. Só pra enfeitar dessa vez. Gente! Bonito, hein? Ó, eu vou contar que eu vou receber o sogro e a sogra com essa receita, viu? A gostosura tá pronta, agora é só se deliciar. Vamos lá? Vamos lá, hein? Eita, nós! Hum, amor, você agora. Diz aí, Cazu. Na minha opinião, tá tudo gostoso, hein? Carne, purê, maravilhoso. Maravilhoso, né, gente? Como eu disse, eu amo demais esse tipo de receita. Mostra aqui de pertinho pro pessoal. Tudo bem temperadinho, purê bem gostoso, molinho. A carne aqui é super diferente, né? E deu aquele gostinho de mostarda, né? Isso! A carne fica com aquele gostinho dos temperos a mais aí que a gente colocou. É uma ótima sugestão aí pra você servir pra visita, pra você fazer num final de semana especial, sabe? É o tipo de receita que vale muito, muito a pena fazer mesmo. Acho que se você fizer esse picadinho de carne, vai virar a sua receita favorita. É isso, gente! Espero demais, muito mesmo que você tenha gostado da nossa sugestão de hoje. Todas as receitas são sempre escolhidas, assim, com o maior carinho pra vocês, pra que vocês passem bons momentos aí ao lado das pessoas que vocês amam. Hein? Comendo uma comidinha boa dessa. Um super beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau! Ah, se fizer essa receita ou qualquer outro do canal, me marca no Instagram que eu vou lá olhar.